É na manha, é na manha, é na manha, é na paz e na harmonia, é mais uma pedra da sequência do garoto destaque jovem da atualidade, DJ Vitor Pedra, a sequência completa, DJ Vitor Pedra, o Prime Show do Brasil, o Prime Show do Brasil. Tudo mais que música pancada que eu me amarro de mais velu da cidade maravilhosa, essa é mais uma pedra da sequência do garoto destaque jovem da atualidade, DJ Vitor Pedra, a sequência completa, DJ Vitor Pedra, o Prime Show do Brasil, o Prime Show do Brasil. E a pancada bonita rolando com a rapaziada aqui no clima. Por quê? Vamos dizer, Júlio Vitor Pedra, o Prime Show do Brasil. Oi, Dupan. We go together like a V and it's honey. Tancada bonita do espaço das pedras. We go together like a V and it's honey. We go together like music and melody. Vitor Pedra, o Prime Show do Brasil. E a pancada bonita Que música é essa, meu bem? É mais uma pedra da sequência do garoto Destaque, joga a atualidade DJ Vitor Petra O espaço das pedras arrebentando com a pancada ali em pé DJ Vitor Petra Vem dançar Vem pra cá It's so wonderful, I can't hide Come now, Adriano Agadir Vem dançar That's all you give to me Joy and happiness Vem pra cá DJ Vitor Petra Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar Vem dançar C Obrigado.